Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, meu povo, tudo bem? Mais um vlog aqui no nosso canal. Seja muito bem-vinda, né, pra passar mais um tempinho aqui com Josiette. Espero muito que tu goste, viu? Bora lá! Meus amores, hoje é sábado por aqui. Já vou falando pra vocês que essa alegria, entendeu, é um pouquinho falsa. Porque, minha filha, eu tô rindo hoje, é de desespero. Tem muita coisinha pra fazer do lado daqui. Confesso que não vai ter muita coisa interessante pra te mostrar. Só realmente bagunça, entendeu? E aí eu quero gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Espero muito que tu goste. Passar mais um tempinho agarradinha, grudadinha aqui com Josiette. Aproveita pra me seguir lá no Instagram. De vez em quando Josiette ataca de blogueirinha. Posta uma foto bem legal. E a gente também conversa por lá, tá bom? Mas antes, meu amor, vamos aqui embaixo na portaria pegar o mimo. Que uma seguidora, né, que uma Josiette mandou pra mim. E eu vou pegar, vou abrir junto contigo. Desde já, já quero muito, muito, muito agradecer pelo carinho, viu, meu amor? Ó, um cheiro muito grande pra vocês, sério. É surreal esse carinho que eu recebo diariamente de vocês. Não tem, não tem palavras que eu posso expressar a minha gratidão por cada um a que tá aqui. Por cada um a que me assiste. Que cada um que gosta dessa louca, né? Porque minha filha, viemos e conviemos. A pessoa não é normal. Gente, ó, eu escovei o cabelo. Não, escovei não, né? Só passei chapinha. Aí eu tô um pouquinho amostrada, tá? Então assim, eu não tô nojo. Só tô um pouquinho insuportável hoje. Amiga, eu quero aproveitar e te indicar os produtinhos que eu tô usando. Porque assim, depois que eu tive os meninos, meu cabelo começou a cair muito. Ele sempre caiu, né? Mas depois do parto, nossa, a queda ficou muito intensa. E aí eu tô usando os produtinhos que eu quero muito, muito, muito indicar pra tu. Porque eu sei que eu não sou a única, né? Então eu acho que pode ajudar alguma Josieta que tá me vendo do lado daí. Que tem uma queda de cabelo muito intensa. Amiga, eu vou te mostrar os produtinhos que eu tô usando. Tô amando. Tô vendo diferença sim. Não melhorou tipo 100% porque amor, não é milagre, né mesmo? Mas já tá melhorando, viu? E tipo, você seguindo o tratamento bem direitinho, bem certinho. Com certeza você vai ver resultado sim também, como eu vejo. Então bora lá, minha gente. Ai, bora lá. Com certeza, eu já falei uns 10 minutos aqui na introdução, né? Com certeza, linda e maravilhosa. A cozinha também tá levemente balançada, né? O terrorzinho tá sempre o terrorzinho, como vocês sabem, né? Tu lembra que eu disse a tu que eu iria fazer um borrifador caseiro? Então, minha gente, eu já fiz. Só que eu não gravei pra vocês, tá? Porque tem várias receitinhas aqui no YouTube, na internet, enfim, que ensina. Inclusive eu fiz de olho. Então, né, não posso passar uma coisa pra vocês que o José te fez assim, de olho. Porque a bicha é demente, tu sabe. Agora, amiga, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Aqui em casa eu costumo usar um amaciante muito safadinho, sabe? Que o cheiro passa em todo canto, menos aqui. E aí, se você for fazer realmente borrifador caseiro, é interessante você comprar um amaciante que seja consertado, que seja bem cheirosinho. Por mais que seja um pouquinho carinho, você compra só pra essa finalidade, sabe? Só pra fazer o borrifador caseiro. Porque realmente eu acho que vale muito, muito a pena. Eu já organizei o quarto, então eu vou borrifar um pouquinho no quarto, né? Realmente fica muito, muito cheiroso. Se o meu amaciante fosse do bom, minha filha ia perfumar o apartamento todinho. Agora, minha gente, não, 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 não. Eu preciso te mostrar esse recebido aqui, ó, da Star Shopping. Ai, minha gente, eu sou tão bunduleira. Eu disse que ia mostrar no Instagram, mas nem mostrei. Então, amiga, amiga, tu é privilegiada. Minha gente, eu não sei falar a palavra difícil, hein? É impressionante, entendeu? Mas, enfim, eu vou te colocar aqui e vou mostrar tudo que eu recebi da Star Shopping. Bora lá. Ó, minha gente, chegou tanta novidade na Star. Tenho certeza que se tu for lá... Calma. Agora sim. Tenho certeza que se tu for na Star, tu vai amar essa loja. Sério, minha gente. É uma perdição pra dona de casa. Eu vou deixar o Instagram da loja aqui, ó. No box de informações, tá bom? Porque no Instagram tem endereço, tem telefone, tudo bem direitinho. Tu não vai se perder, minha gente. Já temos intimidade, né? Porque a pia tá um a um. Então, só folga aqui no rostinho de Josiep, tá? Quer dizer, nem menos recebi esse vídeo. Bora lá. Ó, veio dentro dessa sacola. A loja essa daqui, ó, Star Shopping. Eu recebi da loja esse kit, né, de jogo americano. Muito, muito lindo. Escrito amor. Nessa estampa maravilhosa que mais minha cara é impossível, né? Ó. E é bom porque é aquele material que eu posso lavar, sabe? Lavar não. Passar uma buchinha, um paninho úmido aqui. Eu já vou conseguir limpar bem de boa. Muito lindo, né, minha gente? Fala sério. Aí eu recebi quatro. Ó. Tá vendo? Já tô doida pra fazer a minha mesa posta. Toda rosinha de claro, né? Compartilhado tudo contigo. Próximo produtinho que eu recebi da Star, minha gente. Eu tava precisando porque, né? Eu tenho esse borrifador aqui que eu uso pra uma misturinha. Só que eu quero fazer também meu lustro móvel caseiro, amiga. É tudo caseiro pra gente economizar, entendeu? Porque o final de ano tá chegando e eu quero comprar a minha roupa. Ó. E a Star me presenteou com esse borrifador aqui bem fofinho. Estampinho de girassol. E é bom porque é pequeno aqui dentro. Então, assim, não vai ocupar muito espaço. Maravilhoso, minha gente. Ó. Agora eu tenho dois, né? Cada um com sua função maravilhosa. Bora lá. Próximo produtinho. Ai, minha gente. Eu amo um potinho assim porque é muito útil. Bem usável, né? Dentro de casa. E é muito fofo. É todo trabalhado na fofura. Então, minha filha. E a máscara de José que é impossível. Ó. Esse potinho aqui. Tem um tamanho bem ótimo também. Nossa, eu amei. Próximo produtinho. Não, minha gente. Não, não, não. Com certeza. Isso daqui vocês não vão me ver usando, tá? Só realmente pra decorar a cozinha. Porque eu vou ter muita, muita pena de usar. Quem assistiu o vídeo de achadinhos na Star vai lembrar, né? Claramente. Perfeitamente desse item aqui, ó. Bem rosinha. Ai, meu Deus. Que, 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 que. Eu não tenho uma turitazinha. Ai, meu Deus. É muito, muito linda, entendeu? Dá vontade de carregar pra todo canto. Colocar dentro da bolsa, entendeu? E eu não sei. Eu sou louca, tá? Me julguem. Aí, recebi esses potinhos aqui, que são bem úteis dentro de casa. Esses daqui, ó. Eu vou colocar temperinho. Tipo, oré, regano, né? Aquele tempero amarelo color. Enfim. Pimenta do reino. Então, a estampinha é assim. A tampa, tá vendo? Tem um tamanho bem bonzinho. E também, do mesmo segmento, eu recebi esses daqui, ó. Que são menores. Tá vendo? Assim, desse tamanito. Bem útil também, bem usável, do lado daqui. Ai, minha gente, eu fico bestinha. Olha só, essa fofura que eu recebi. Ó, esse cestinho aqui, organizador. Eu também mostrei, tá? No vídeo de achadinhos, o valor, tudo mais. Minha gente, o bichinho é tão fofinho, sério. Ai, meu Deus, é muito fofo. Aí, eu recebi ele, né? Desse tamanho aqui. E também recebi outro, ó. Bem maior. Todo vazadinho. Ai, minha filha, maravilhoso. Vou usar muito. Eu vou aproveitar que o bebê tá na Santa Paz do Senhor, aqui na sala, bem quietinho. E vou começar a organizar algumas coisas por aqui. Bora lá. Uma coisa que eu quero fazer, quero te mostrar como é que eu faço do lado daqui, é minha pastinha de alho. Se bem que eu não tenho muito alho assim, né? Eu tô bem pobrezinha de alho, mas essa quantidade aqui dá pra fazer uma pastinha bem legal. Pelo menos pra essa semana. Ó, coloquei aqui dentro da água. Porque minha filha fica tão prático pra descascar. Minha filha fica muito, muito, muito bom. E aí, ó, desde quando eu acordei, eu coloquei aqui dentro, né? Porque a casquinha até solta sozinha. É maravilhoso. E aí, eu vou fazer a minha pasta de alho no meu processado manual. E vou gravando tudo pra tudo, viu? Então, bora lá, minha filha. Porque eu já tô aferneada. Quero lavar esses pratos pra cozinha ficar clean, pra organizar o almoço. Eu vou gravando tudo pra tudo. Então, bora lá. Só que antes de qualquer coisa, eu quero te mostrar logo a hidratação que eu tô usando. Porque eu sei que eu vou esquecer, entendeu? Então, bora lá. Amiga, a hidratação que eu tô usando e o tônico também. Os dois são da marca Gota Dourada. Gota Dourada, né? Gota lá. É Gota. Gota Dourada. Eita, Gote, entendeu? É Gota Dourada. Ó, essa hidratação aqui, quem é Josette vai lembrar, né? O dia que eu comprei. Nossa, minha gente, tô gostando muito. Ela é uma hidratação bem cheirosa, bem concentrada. E realmente, eu tô vendo o resultado. Agora sim, eu tô usando bem direitinho, entendeu? Ó. Ai, é muito cheiroso, minha gente. Que cheiro gostoso, viu? E o tônico que eu tô usando é esse daqui, ó. Segue a mesma linha. Tá vendo? Só que tem um tônico também amarelo. A Paula tá estressada porque ele quer outro desenho. Eu botei outro desenho. Mas eu vou trocar de desenho. Eu já vou, meu amor. Colocar, ó. Ele traz até o controle. E o tônico pra cortar os seus fios, né? Pra combater a queda. É esse tônico aqui. Só que também tem aquele outro tônico amarelo, né? Que é o de alho. Que é o tônico mais tradicional. Eu uso ele muito também. E vejo muito, muito resultado. Então é isso, minha gente. Ó, se por acaso você tiver com muita queda capilar, super recomendo, viu? Agora é interessante que você leia a instrução e use bem direitinho. Porque eu tenho certeza que tu vai ver resultado. Agora eu vou colocar o desenho ali e vou botar pra organizar a cozinha. Amiga, é assim, tá? A vida real é assim. Então bora lá. Vem, mamãe. Vem aqui. Eu vou botar o seu desenho. Bora. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Se inscreva no canal 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 facilita muito também no dia a dia, e aí eu gosto muito de fazer, viu? Tem gente que faz a parte de ali e coloca sal, né, porque o sal deixa mais úmido, o sal também conserva mais, só que como tem pouquinho, ah, entendeu, vai ser só realmente pra essa semana que vai entrar, então eu não vou colocar sal, só vou realmente triturar aqui o dente, os dentes, né, e colocar na geladeira para o uso. Agora sim, papai, tem sofrente na hora de cortar a cebola, entendeu, então chega de chorar cortando cebola ou babada agora, é só jogar aqui, deixa eu fazer isso aqui. Minha gente, muito, muito prático, muito, muito prático assim. Minha gente, eu tô apaixonada nesse bichinho, viu? Olha só como é que fica, bem pequenininho, bem pequenininho mesmo. Se eu tivesse mais alho, ia ficar bem mais triturado, só que como tinha pouquinho, entendeu, aí acaba ficando um pouquinho espalhado, né, os pedacinhos um pouquinho maiorizinhos, mas mesmo assim deixa bem trituradinho, maravilhoso, minha gente. Minha gente, eu não quero educar, mas fica assim, isso tá aqui, entendeu, porque salva a minha vida. Prontinho, minha gente, por hoje é isso, meus amores. E aí, gostaram do vídeo? Espero muito que tenha gostado, viu, de passar mais um tempinho aqui com Josiette, tá bom? Então é isso, meus amores, ó, um cheiro pra cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho de cada uma, que sempre tá aqui dando like, comentando, sério, vocês não existem. Que Deus abençoe cada, cada uma de vocês. E é isso, meus amores, ó, um super beijo pra todo mundo e até o vídeo de amanhã, tá bom? Amanhã de 10 horas tem vídeo novinho aqui no canal pra tu, tá bom? Então, até amanhã, princesa! Tchau!